Há algum tempo nós fizemos um vídeo relacionando música e arquitetura. Toda a construção daquele roteiro teve origem na conversa sobre a música que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Uma canção que fala de dois prédios e uma memória. Vocês gostaram tanto daquele outro vídeo sobre música que a gente resolveu repetir a dose, mas agora de um jeito mais glorioso e encantador. Porque além de relacionar os dois temas, música e arquitetura, o vídeo é o encontro da arquitetura e música e também uma mesma pessoa, a diva, a cantora e quase arquiteta, Dani Cristine. Música O trecho que vocês acabaram de ouvir pertence à música Teardrop Windows, escrita e cantada pelo vocalista da banda Death Cab for Cutie, Ben Gilbert. Já citamos essa banda uma vez e por aí. Vocês podem perceber como a gente aqui do canal gosta bastante dela. A música em si, lançada como um single em outubro de 2012 em seu trabalho solo, homenageia uma de suas construções favoritas em Seattle, a Smith Tower. Segundo informações do site oficial do prédio, a ideia para sua realização partiu da visão de Lyman Cornelius Smith, um magnata de Nova York que deixou o projeto a cargo da firma Gaggin & Gaggin. O fato curioso com relação a isso é que a Smith Tower foi o primeiro e último arranha-céu que eles fizeram. Em 1914, o prédio foi inaugurado se tornando o primeiro arranha-céu de Seattle, destinado a ser o cartão de visitas da cidade e o marco para construção e economia local. Além de ser o prédio mais alto da cidade e o mais alto de toda a costa oeste americana, era um dos prédios mais altos fora de Nova York, com aproximadamente 141 metros de altura. Essa solidão na paisagem da cidade é retratada na música ao comentar sobre o fato dele ser branco, mas se sentir azul. Blue é o termo em inglês para designar alguém triste ou sozinho. O branco de sua cor vem da terracota pintada utilizada em sua construção, que segue elementos neoclássicos em sua forma. Ainda fazendo um paralelo com a música, que comenta sobre as diversas vagas disponíveis no amanhã-céu, vale destacar que a Smith Tower possui 540 escritórios, 6 lojas de varejo, 2 escritórios de telégrafo e uma estação de telefone público, divididos em seus 38 andares. Quando foi inaugurada, o passeio para aproveitar a vista privilegiada de Seattle custava R$ 25,00. Ao longo dos anos, diversas pessoas passaram por ali para admirar a cidade do alto, ou para ver de perto e sentar na famosa Mission Chair, ou Cadeira dos Deseiros. Dizem os rumores que foi um presente dado a L.C. Smith pela imperatriz viúva Sik Sik. Segundo a lenda, todo solteiro ou solteira é que se sentar na cadeira irá se casar até o fim do ano. Mais uma daquelas famosas lendas que são passadas de geração em geração e permanece no imaginário popular dos moradores de Seattle. Detalhe importante, se você quiser testar a teoria, a cadeira permanece lá até o dia de hoje. Por quase 50 anos, a Smith Tower foi referência em Seattle. Mas como diz a música, em 1962, a agulha fez a sua grande estreia. O trecho se refere a outra importante construção da cidade, a Space Needle, ou Agulha do Espaço. A música narra brevemente o fascínio das pessoas com a nova construção mais moderna e em como o antigo prédio deixou de ser o centro das atrações. Em breve pesquisa com relação à história da Smith Tower, porém, não é possível afirmar que em algum momento o prédio caiu em sujo ou teve problemas em relação à falta de locatários para as salas oferecidas. O que a música nos leva a sentir é que as pessoas deixaram de pensar nele como um marco que provavelmente ele deixou de ser o melhor local para admirar a cidade do alto, já que a Space Needle possui aproximadamente 31 metros a mais. A empatia do bem com a situação do prédio, tornando ele quase que um ser humano, me leva muito a pensar no valor afetivo que as coisas têm e que as edificações podem ter para alguém. Me faz lembrar de um boteco que existia na frente de uma pracinha aqui em Campo Grande. Eu sempre passava perto e via vários senhores sentados nas mesinhas que ficavam na calçada, isso quando eu ainda era criança. Quando eu cresci e me mudei de perto desse bar, eu comecei a passar por ele de carro no caminho de retorno do trabalho. E a relação que eu continuei tendo com ele mudou de ótica, mas continuou acontecendo. Até que um dia, passando de carro, eu vi o bairzinho completamente demolido. Cada lugar é uma dessas farmácias de rede. Eu nunca entrei nele, mas eu senti muito quando eu vi ele demolido. Me senti meio boba depois, me senti assim por conta de uma construção. Mas ouvir essa música me fez sentir acolhida e pensar de novo, se outras pessoas também não têm relações afetivas com edificações, assim como eu tive e como bem tem. Pra você, existe algum lugar que é mais do que só tijolo e concreto? Ele se pergunta onde os trabalhadores estão, quem once filled every floor. O elevador é um porreço, mas não há muito mais. Ao final da música, Baby faz uma nova reflexão do que fora comentado no começo dela, sobre como o prédio volta a dormir quando o pessoal da limpeza vai embora ou quando o sol se põe sobre o sol. Essa imagem em específico é a que mais chama atenção pela maneira como ela enxerga o edifício. Vocês já pararam para pensar sobre essa relação? Sobre como as construções estão tão vivas durante o dia, com seus trabalhadores e clientes em que vinha, mas quando o expediente acaba ou o pôr do sol chega, o som se põe junto com o sol. É exatamente isso, é incrível como o autor coloca a arquitetura como uma pessoa, como um ser vivo. E eu acho incrível isso porque a arquitetura é feita para as pessoas, então ela tem vida, tem um momento que ela se torna viva. E eu acho isso muito incrível porque é exatamente isso, a arquitetura e a relação entre o ser humano e a construção. Não existe arquitetura sem o ser humano. E o Benjamin coloca muito bem isso na sua música, falando que a Smith Tower está sozinha agora, está na solidão. O que foi esquecido, porque outro prédio foi construído e as pessoas acabaram esquecendo dele. E ele coloca isso como uma tristeza, uma solidão, como se o prédio estivesse sentindo tudo isso. Porque toda aquela movimentação, todo aquele calor humano, todo aquele número de pessoas que utilizavam esse local deu uma diminuída e o prédio sentiu. Porque sim gente, qualquer construção não vai funcionar sem a presença humana. E as janelas, as janelas que choram, as lágrimas que saem das janelas, refletem tudo isso. Eu já vi a janela como se fossem vários olhos do prédio, porque o prédio, qualquer construção, parece que está de olho em tudo que está acontecendo ao redor. E eu acho isso incrível, eu adorei toda essa robotização do prédio. E colocar ele como se ele estivesse olhando tudo, mas agora com os olhos tristes, cheios de lágrimas. Essa é só uma das formas que o Ben tem de colocar em palavras a maneira como ele enxerga as coisas. Outro ponto interessante, que vale ser avaliado e cabe interpretação também, é com relação ao título. Teardrop windows. Janelas em forma de lágrimas. Por que esse título? Talvez porque chova bastante em Seattle? E a chuva nas janelas simbolizaria o choro do prédio esquecido? Ou faz menção a água escorrendo ao final de uma limpeza no local, antes do prédio ir dormir? Interpretações à parte, Ben nos deu uma versão do título. Segundo ele, janelas em forma de lágrimas pode ter uma interpretação metafórica e também literal. A literal então faz referência à cobertura existente no último andar. Segundo ele, o formato das janelas do prédio lembram lágrimas. É interessante como as coisas podem ganhar significado para as pessoas. Como a produção arquitetônica pode extrapolar os limites materiais e alcançar essa dimensão das sensações, que o Lúcio Costa vai chamar de quarta dimensão. E no fim, isso tudo acaba por nos mostrar um outro aspecto da discussão que a gente teve no vídeo retrasado sobre memória. Enquanto no outro vídeo a gente falou mais dessa memória coletiva que responde a uma identidade coletiva de um povo, nesse vídeo a gente pôde ver como os lugares podem ganhar um significado muito próprio, muito particular para cada pessoa. Acho que isso só reforça a importância e a responsabilidade que nós devemos ter quando projetamos, já que depois de pronto a nossa construção é do mundo e ele irá se apropriar dela, criando novas interpretações. Música Bom, Nath, eu já quero agradecer pelo convite incrível de participar desse canal. Então, já que agora a gente está chegando no final e me deram a função de fazer o fechamento desse vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e também se inscrever no meu canal do Youtube, que é Dani Cristini e também me siga no Instagram para você saber todas as novidades. Dani, a gente quer agradecer a sua ilustríssima presença nesse vídeo. Muito, muito obrigada por ter aceitado participar, foi mágico! E a gente também quer incentivar vocês a seguirem a Dani nas redes sociais dela para acompanhar o trabalho dessa cantora incrivelmente talentosa. Eu vou deixar na descrição todos os lugares que você pode seguir ela, inclusive os locais onde você pode encontrar as músicas autorais da Dani. Falando nisso, em breve a Dani vai estrear sua nova música e você pode participar dessa história. E como você pode fazer isso? Você pode entrar em contato com ela pelo Instagram e comprar um ou mais números da Rifa que ela está vendendo para a produção do seu próximo clipe. O prêmio é uma caixinha de som da JBL e se eu fosse você, eu não deixava de apoiar e também de concorrer. Ai, muito, muito obrigada Nath e eu que agradeço imensamente pelo convite de participar do canal. Foi incrível estar aqui com vocês, adorei cada minuto desse vídeo, foi muito bom participar. E gente, eu quero convidar vocês a curtir, a comentar, compartilhar com todos os amigos e se inscrever aqui no canal, porque vai vir muito mais vídeo por aí. Tchau, tchau gente, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.